Uh-uh-uh-uh-uh DJ Mavic Beceta voz sozoru meu pó de chocolate Caralho Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acorda com o caralho Eu tava dormindo, ela me acorda com o caralho Eu tava dormindo, ela me acorda com o caralho Esse é o tá gostoso no meu pó de chocolate Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece A babada quando é boa a gente nunca esquece O DJ Mavic vai te passar visão 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 Vai te passar visão